Música É um jogo heterogêneo E dentro desse grande Marajó Nós temos o Marajó das Florestas E o Marajó dos Campos Esse Marajó dos Campos tem como principal vocação o turismo É onde nós temos as praias Onde nós temos o búfalo Onde nós temos mais búfalo do que habitantes Onde nós temos essa exuberância de flora e fauna Muito susceptíveis à exploração do turismo E isso vem crescendo A nossa cultura está sendo divulgada A nossa história está sendo divulgada E isso faz com que gere curiosidade De todo o povo nos conhecer Conhecer um pouco da nossa arte Na cerâmica marajóara De mais de mil anos Saber um pouco sobre essa nossa gastronomia Conhecer um pouco Dos derivados do búfalo Essa nossa pérola negra Que também nós temos o ouro branco Que é o queijo do Marajó Nossas iguarias como o turu Nossos pratos típicos como o frito do vaqueiro Nossos pratos típicos da carne de sol do chouriço marajóara Da linguiça marajóara Então tudo isso é ingredientes Para que nós possamos receber bem O nosso turista Receber bem não só o nosso turista nacional Mas também internacional Essa transição de cultura Esse intercâmbio Com a Euró Nos Estados Unidos Está fazendo com que A gente consiga trazer muita gente de fora E a nossa principal proporcional É aquela boca a boca O turista que veio aqui Gostou E quer repetir Esse passeio Quer repetir Aquilo que a gente tem a oferecer Aqui ninguém derruba a árvore Para criar búfalo Já existe essa criação Já nas nossas savanas Nos nossos campos naturais Nós temos aqui Uma das primeiras Resexes Reservas Extrativistas Marinhas Do Estado do Pará Vida em 2001 E nós temos uma convivência Do nosso extrativista Com o nosso manguezal Com a nossa pesca artesanal De forma exemplar Nossos pescadores artesanais Eles têm essa consciência ambiental Já nasceram nisso Os nossos extrativistas do caranguejo Eles sabem que não podem pegar Na época da reprodução O caranguejo fêmea Eles sabem Todos os seus deveres Seus compromissos ambientais Uma vez que O mundo conhecer Esse convívio Essa perfeita interação Entre homem e natureza Vai dar um valor muito mais significativo Para o nosso marajão Nós temos que Sempre estar de olho Fiscalizando Principalmente Quem vem de fora Uma peste industrial Que pode ser prejudicial Um extrativismo prejudicial Isso que a gente tem que estar alerta Mas na natureza do Anas Pará Ele já tem Essa votação ecológica Essa consciência aberta Mario Secação Como você Ouviest Coleman Vai meter Muito ida Ouviest Coleman É, períodos, é janeiro, aí juros, tirando esses dois meses, são os feriados prolongados, dá bastante tempo, mas o nosso fruto maior aqui é o juros. É, no mês de juros eu coloco no caso quatro a seis gações, oito a dez cozinhas, porque o fluxo é maior, a demanda é maior, então por isso, por isso, para não deixar o nosso cliente esperando que não devemos deixá-lo, é o contato mais, põe mais o fluxo superior. É, porque eu moro aqui na frente, sou privilegiada, tá, e eu moro aqui, se você chegar, por exemplo, seis horas, sete horas da manhã, eu estou aqui, às vinte horas eu estou aqui. Ó, por exemplo, o mês mais recebemos pessoas não brasileiras, é o juros, e tem muito estrangeiro pra cá, eu acho assim, barato. Pra ir mais cliente, mais turismo, para o Marajor, que é muito caro mesmo, é como chegar aqui. Porque os membros do Brasil, a vontade de se morrer, entendeu? Por exemplo, na Bausa, um carro maior, que é muito caro, em relação a outros lugares, porque a distância é bem menor, entendeu? Gasta muito, gasta muito, é, por exemplo, quem diz você, soure, soure, a pérola do Marajor, e a praia dos pesqueiros, é o cartão costado. Então, por exemplo, quem chega na praia, ele vai desistir aquele turu, franquinho, porque diz aqui pra gente, é o viagra do Marajor. Tá, você vai desistir o nosso peixe, que não é aquele peixe congelado, é aquele peixe fresquinho, você vai dizer, eu quero um filé de peixe com molho de camarão. Um filé de boca no Marajor, um filé com peixe, com queijo, nosso maravilhoso peixe, e só no Marajor, temos esse queijo, e dá água na boca, derrete quando você vai comer. Pra Soura, é a minha primeira vez. Sim. O Mabel já veio com as preguempresas. Já vim uma vez aqui com o Francisco, né, e muitas outras vezes também, que eu tava como gerente regional da Secretaria de Turismo do Estado, e tivemos um projeto do Traia Limpa, e graças a Deus ela tava, acredito, dentro dos defeitos, já pra diminuir um pouquinho a poluição, começando pela proibição das garrafas de vidro, né, nas salinas, né, nem conta, mas diminuiu bastante. Nós vemos aqui o turismo daqui em Soura, como uma atividade principal, para que a comunidade tenha renda, que nós temos belezas naturais muito importantes, e que o turismo pode vir a ser a solução para que a gente consiga muito emprego e renda aqui para o nosso município. Nós temos esse hotel, esse empreendimento há algum tempo, já há uns 30 anos, e temos mantido esse empreendimento com muita dificuldade, gente, porque nós temos um turismo aqui sazonal, é com épocas que nós temos bastante gente, mas tem épocas que também não temos muitos turistas. Na época de julho, por exemplo, nós temos aqui as férias de julho, que nós temos problemas até com superlotação, depois das épocas aí durante o ano, carnaval e outras datas, é que ano novo, isso aí sempre chega muita gente aqui. A criação dos nossos motivos turísticos, além da natureza, nós podemos criar uma condição de atração maior ainda. Nós temos o cavalo marajoara, temos a própria gulba ali, os búfalos, né, que chamam muito a atenção das pessoas, e o povo marajoara, que é um povo vencedor. Nós temos nossos campeões aí, até nas lutas marciais, né, Então, o povo daqui do Marajão, o povo lutador, o povo bravo, o povo até hospitaleiro e mais, para todo mundo que chega de fora. A relação do queijo e turismo é uma relação de amor, na realidade. Um dos motivos para que a gente não deixe de atender aqui os restaurantes, lanchonetes, café da manhã, é justamente o turista, porque o turista já vem da sua localidade com o pensamento búfalo com queijo e nada. Então, ele vem para querer comer o queijo do Marajó com o pão caseiro, que é também tradicional daqui. Ele vem para querer comer um filé de búfalo com o queijo do Marajó. Ele vem para comer um lanche, que aqui agora está na moda, o xixi carabal, com o queijo do Marajó. Então, a gente não pode tirar do turista, a gente não pode tirar o queijo do Marajó de circulação daqui, da nossa região, justamente por causa do turismo. Então, o turista vem, ele consome, ele saboreia o queijo e acaba levando muito. É ruim para a gente diminuir para a capital? É ruim. Mas a gente não pode deixar de atender o queijo também no turismo. O turismo hoje, vamos dizer que é a melhor rede social do que o queijo do Marajó, porque o queijo chega lá em São Paulo, em Minas, Rio de Janeiro, enfim, em qualquer canto do Estado, do Brasil, fala assim, ó, o queijo do Marajó é uma delícia e foi uma experiência boa e tal, assim, assim. Eu comi dessa forma, comi em cima do peixe, comi em cima da carne, comi em cima do pão, o queijo do Marajó, em qualquer coisa que você fizer, referente à culinária, ele é bom. Na verdade, a gente está fazendo tipo um turco. Foi meio que sem querer, gente. O nosso destino era o Té do Chão, né? Só que é longe e aí a gente já está com o nosso período curto, aí a gente resolveu aproveitar para vir aqui e conhecer que é mais perto de Belém. O nosso destino era o Té do Chão.